Olá, gente! O hoste hoje tem uma colher e meia de arroz e aqui tem ovo mexido com tomate e eu coloquei meia fatia de queijo. Aí eu temperei com sal e orégano, tá? E como eu falei pra vocês, o desafio dessa semana é low carb, mas eu não consigo ficar sem arroz, então eu vou comer o arroz normal, tá? Gente, o café da tarde de hoje, eu fiz tipo um pão de queijo de frigideira, tá? É igual massa de crepioca, tá? E pão em queijo e café preto. Aí o marido vai no mercado comprar pão e olha o que ele traz pra mim. Pão de queijo. Oi, gente! Eu acabei de tomar soro. É um negócio ruim. Eu acho que eu tô com tia Reia. Sim, gente, porque desde ontem eu tô fazendo uns negocinhos aí meio estranhos, né? É... E não melhorou ainda. Ontem tava bem pior, né? Mas não passou ainda, então... Tô na soro. Negócio ruim. Mas tamo aí, né? E hoje eu não fui pra academia, hoje eu não fiz exercício, tá? Porque eu realmente tô meio ruimzinha mesmo. Com muita dor de cabeça. Até que a dor nas costas que eu tava melhorou. Mas... É tipo... Não sei como que é enxaqueca também, mas... Eu sinto muita dor de cabeça. Até pulsa aqui a veia, sabe? Dói mesmo. Que nem ontem, eu dormia a tarde inteira. Aí eu acordava um pouquinho e dormia de novo. Pra vocês terem noção, eu dormi ontem e fui acordar 9 horas da noite. Então pensa o jeito que eu tava, né? Mas agora, graças a Deus, eu tô melhorando, né? Vou ir tomar o soro pra ver. Se não melhorar, eu vou ter que ir no hospital, né? Pra passar um remédio. Mas eu acho que vai melhorar sim. Estou tomando águinha de coco pra hidratar a Ney. Oi, gente. Eu estou bem melhor já. Eu não filmei... Eu acho que eu não filmei nada ontem. Não filmei o que eu comi ontem. Mas na hora do almoço eu comi só o purê de batata. Depois eu comi duas bananas e duas maçãs picadinhas, tá? E eu não jantei. Porque eu não quis. Aí agora eu tô tomando água de coco. E tá docinho, uma delícia. E é isso, gente. Eu tô melhor. Ah, eu fui me pesar e eu estou com 57 quilos. O balanço tava errado. Ai, Jesus, gente. Tô puro. Só isso aqui. Perdi os cambitos que eu ganhei na academia. Perdi tudo. Mas, né? Fazer o quê? Então é isso. Olha, gente. Eu vou comer uma banana agora. Almoço de hoje. A gente tem duas colheres de arroz, meia de feijão, farinha temperada e linguiça. Suco de uva. E suco de uva. Oi, amores. Eu vim finalizar o vídeo pra vocês aqui no espelho mesmo. E vim dizer que eu fiquei chocada, gente. Esses dias aí que eu passei mal. Eu nunca me vi tão magra assim. As vezes não deve estar dando pra vocês ver muito. Mas, gente. Eu emagreci mais de 2 quilos em 3 dias. 4 dias. Ai, Jesus. Tô com 57 quilos. Eu acho que eu já falei, né? Pra vocês. Mas é meio assustador, né, gente? Passei tanto mal que eu não conseguia comer direito. Então, emagreci. Perdi as perninhas. Perdi tudo, gente. Então, agora vamos voltar aí pra academia, né? Que agora eu tô melhor. Pra voltar esse prejuízo, né? Porque não dá. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que eu não gravei muito, mas... Por favor, relevem que eu passei muito mal. De verdade. Eu não tava bem. Mas, algumas coisinhas eu tentava gravar. Ah, e depois eu vim e falava o que eu comia pra vocês, tá? E... Ah, voltando do desafio low carb. Eu vou fazer que nem a Pri, tá? O que ela tá fazendo? Ela faz low carb só depois das 6, das 18 horas, tá? Então, é isso que eu vou fazer também. Porque eu acho que vai ser melhor pra mim, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.